Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E gente, hoje estou aqui junto com o Gui. Oi gente, tudo bem? Estamos aqui galera, no esconde-esconde. Eita! No esconde-esconde! Galera! Gente, eu nem lembrava mais desse esconde-esconde, agora tem vários modos. Tipo, agora são três seekers, são três procuradores. Sério, tomara que não seja eu. Ah não, é a gente! A gente vai poder se esconder juntinho. Unicórnio Butterfly! A cara dela quadrada, meio deformada. Olha amor! É o relâmpago do Marquinhos. Eu não estou vendo. Cadê você? Gente, eu estou aqui amor, de pijaminha. Ai, que bonita! Ai, que bonitinho, gente! Eu não aguento esse menino. Vamos se esconder! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Mano, não dá, véi! Ele rolando, gente, com o carro. Amor, vamos ficar... Que legal! Vamos... Vamos ficar aqui, amor. Que legal! Gente, vocês têm que ver ele narrando meus shorts. Eles vão narrar, gente. Vem, amor, desce aqui, ó. Desce aqui, eu estou pulando. Vem, vem, vem. Cadê você? Aí, achei, achei. Rápido! Vem aqui, ó. Rápido! Ai! Estou indo! Ai! Que maneiro! Eita, poxa! Eita, amor, que legal, cara! Eita! Acho que aqui não vai achar. Meu, que mapa top! Ai, acha assim, viu? Será? Vem pra cá, ó. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tô indo. Vamos ficar por aqui. Ai, já estão procurando. Estão procurando já, mas qualquer coisa a gente vem ali, amor. Ó, no azul, tá? Fica aqui comigo, ó. Ó. Fica aqui. Ai, amor, vem, 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 vem. Tá vindo atrás, tá vindo atrás. Vem, vem, vem. Rápido! Ai, morri! Ah, congelou meu amor já. Me congelou também. Relâmpago do Marquinho, dá muito joar agora. Ai, gente, eu não acredito. E agora? Pra descongelar, como que é? Não descongela mais, não. Eu não sei se alguém consegue descongelar, não sei. Nossa, que susto, cara. Nossa, gente. Será que dá pra correr no shift? Não, não dá, não. Eu só consigo pular. Eu tentei, gente. Mores, eu melhorei da minha voz. Um beijo de luz pra todo mundo. Ô, Glória. Melhorei da minha voz. Vocês viram? Viram, pois é, né? É sim. Isso mesmo. Lógico que melhorou, né? E semana que vem tem novidade? Tem, gente. Tem novidade. Eu tô muito feliz. Ai, bagateira. Também, gente. Vocês vão ficar sabendo tudo lá no Insta. Sim, gente. Acompanhe ela, hein? Nas redes sociais. Sim. Sigam muito que ela tá quase batendo 100k, galera. Isso, gente. Tá muito perto. Muito perto, gente. Sim. Vamosazinha. Ê! Legal, gente. Eu amo. Vamos lá, linda. Vamos lá, legal. Eu queria muito andar, mas eu não consigo. Eu tô congelada. Eu também, cara. Cenorose. Nossa, que ódio, mano. Bora pra próxima partida. É, gente. Vai ser o jeito. Bora pra próxima partida. Gente, começou. Bora, galera. Bora, meu povo. Que agora vai começar. Vamos ver qual que vai ser o modo. Dois buscadores, mania de mármore, luzes apagadas. Nossa. Não, gente. Ah, não. Ah, não. Ah, é o Doors da Vir que tá procurando. Ele que tá escolhendo. Infecção. Vai luz apagada. É legal. Infecção. É? Sim. Ah, igual o do Murder lá. É, tipo assim, quando infecta um, vai infectando um outro, outro, outro e outro. Entendeu? Ah, que topo. É top, gente. E nós fofocando horrores na causa. Sim, gente. Nossa. Sim, amor. A gente tava fofocando horrores. Sim. Ah, eu amo que ele pega a minha sala. Minhas falas, gente. Ah, amor. Ui, deve ter que... Poxa, esse cara. É a Lu. O que? Ai, amor. Só a cara fazer uma skin dessa. A Hello Kitty é a Hello Kitty. Amor. Olha isso aqui, amor. Moreninho. Olha. Olha aqui, amor. Vem ver. Moreninho de shortinho do Batman. Vem, amor. Vem, amor. Aqui. Ai, eu tô bugado. Ai, vem. Vamos, vamos, vamos. Me segue, me segue, amor. Seja rápido. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Desce aqui comigo. Eita. Cai. Cai. Você subiu? Amor, aqui. Aqui, amor. Aqui. Vem, vem, vem. Corre, corre, corre. Corre, a gente não pode se atrasar. Ai, gente. Vai, amor, vai, amor. Corre. Aqui, ó, aqui, ó. Amor, vamos esconder esses livros. Sim, boa, boa, boa. Vem aqui, ó. Marque, e se acha nóis? Acho que acha, viu? Nossa, eu acho que acha muito. Aqui, ó. Aqui atrás, ó. Vem. Cadê? Tá bom. Boa. Ai, que fofinhas. Infecção, gente. Infecção. Boa. Vai, vai ganhar aqui, hein. Vamos ganhar, eu espero. É louco, amor. Nossa, gente. Que bagaceira. Que doideira. Mano, a gente tava fofocando muito. Eu quero continuar sabendo da fofoca. Sim, fofoca braba, né? Ai, gente. É muito bom, cara. Eu odeio. Não, não, não. Agora dá um close aqui no meu bonequinho. Gente, vocês sabem que ele tem as melhores skins aqui, né? Pelo amor de Deus. Olha essa skin. Amor, mas esse rosto me dá medo. Sério, amor? Fica quieto. Onde você tá? Que o procurador tá atrás das pessoas, hein? Bem ali. Eita, poxa. Eita, que medo. Ai, gente, que medo. Olha ele ali andando, ó. Sim, ele mesmo. Credo. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ai, gente. Amor, e aquele jogo que nós tava jogando top, né, amor? Mais cansa, cara. Sim. Que é muito difícil. Gente, a gente tava jogando fim de debatão. Botão. Se vocês quiserem que a gente traga aqui no canal, encontre o botão. Sim, gente. Vocês comentam, né, amor? Sim. Comentem jogos novos, né, gente? Pra gente ir testando jogos, sabe? Ideias de desafio no Monday também. O melhor desafio. O desafio mais curtido eu vou fixar e vou gravar. Isso aí, galerinha. É, bagaceira. Vai ser bom. Gente, não vão encontrar nós não, ainda bem. Sim, eu achei que... Ninguém encontrou nada ainda, né? Pelo jeito não, né? É, não encontrou ninguém ainda, ó. Acho que esse cara ainda... Ocultadores restantes. Não tem ninguém. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma zoiada. Morrida. Ai, ele tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, não, amor. Agora já era. Achou. Achou. Já era. Já era, não. Achou, não. Achou, não. Que burro. Nossa, ele não encontrou ninguém ainda. E é o cego, é? Gente, ele tem que procurar nos lugares mais óbvios do mundo. Meu Deus, falta setenta segundos. Pelo amor de Deus. Eita, fechinho bem dado é fechinho bem feito. Fechinho bem dado é fechinho bem feito. Sim, meus amores. Ai, nossa, muito... Que susto. O quê? O menininho vai se esconder aqui com a gente, eu acho. Oxe, dá pra entrar aqui, é? Ah, agora... Agora aqui nós ganhamos. Aqui atrás. Ah, é óbvio. Caramba, amor. Você não sabia? Uma espação e nós lá todos espremei. Olha aqui, amor. Nós veio por aqui. Aqui é a saída. Eu não sabia, não. Vamos dar uma voltinha. Vamos dar uma voltinha. É, vamos dar uma voltinha. Esse cara aí tá apanado, meu irmão. Que legal. Ah, tá. Vem, amor. Sobe no filtro. Vai. Ai, eu não consigo. Não, vai lá em cima, lá em cima. Vai. Isso. Vai. Oi. Ô, Glória. Vamos andar aqui no cantinho, ó. Vamos, vamos, vamos. Ai, que legal. Vou pegar moedas. Vou pegar todas as moedinhas, gente. Você gostou da minha skin? Ó, menininha ali, Vati. Você gostou da minha skin? Gostou? Tá muito fofinho. E você gostou da minha? Eu amei. Essa minha skin. Tá muito linda. Tá uma fofinha. Ah, meu Deus. Corre. Ganhamos. Aí, gente. O cara pegou duas pessoas. Duas pessoas só. Nossa senhora. Nossa, que susto, Leco. Agora, gente, quem vai ser o negócio vai ser eu. Não, amor. Ai, gente, muito caro. Pra ser? 120 Robux. Não quero. 120 Robux. Nossa. Padrão, gente. Padrão. Padrão. Zumbi. Quem que escolhe? Bom, não sei. Doors, Davir. Ah, esse Doors, Davir, é um cara muito rico. Que tá aqui dentro. É. Que ele tá escolhendo. Aham, porque vai escolher, tem que pagar Robux, né? Aham. De novo, infecção, seu nojento. Ah, não, cara. Tô nervosa. Tô nervosa, gente. Tô nervosa. Vai, vai. Blues Daugter. Daugter. Ah, não. Ah. Ah. Blux. Cabana acolhedora. Cabana acolhedora. Que legal, que lindo. Eu queria do avião. Que maneiro. Tomara que seja eu. Tomara que seja eu. Não. Tomara que seja eu. Eita. De novo. Banana, de novo. Banana sultana. Parece uma tartaruga. Que legal, mas é uma tartaruga. Sim, amor. Vamos andar junto. Vai, agora você que escolhe o lugar que a gente vai se esconder. Mas eu que escolhi a última. Ah, é verdade. Então vem aqui. Vamos pra cá. Vem. Bem fechinho. Vamos, vamos, vamos. Ai. Que música é essa que você canta? A música do... 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 Como que é o nome? Ah. Não sei. Ai, que legal. A música do Velázio Suriás, eu acho. Ah, tá. Vem aqui, vem aqui. Olha que top. Ficar aqui, ó. Ai, vamos ficar aqui mais. Aqui, ó. Aqui, ó. É, aí mesmo. Você também. Aí, ó. Aqui, cheguei. Cheguei pra ficar com você. Cadê você? Não, você não tá com ela, hein? Ah. A gente tava andando em coisas ao contrário. Eita, bagaceira. Quase cair lá embaixo. Gente, que jogo legal. Olha o zumbi. Cadê? Tem dois zumbis lá embaixo, hein? Tem, mas já... Sim, ó. Eita, gente. Tomar cuidado aqui, hein? Pra eles não subir. E eles já tão vendo nós. É melhor ficar aqui, ó. Escondido aqui. Porque eles já viram nós, amor. Já viram nós. Eu acho. Mano. Vem pra cá. Que top, né, amor? É. Tipo, todo mundo é pequenininho. Sim. As coisas são enormes. Tipo, Toy Story. Né? É, sim, sim. Verdade. Tipo, Toy Story. Que rado. Nossa, eu tive uma ideia. Vamos voltar de Toy Story aqui? Sim, gente. Nossa. Nossa, dá pra gente fazer. Sabia? Você é o... Woody? É assim, é o nome dele? Sim, Woody. E a menina é quem? É a... Jenny. Não é Jenny, não, gente. Toy Story. Personagens. Google pesquisar. Ai, cai, amor. Ai, é a Jessie. Cuidado, amor. Socorro, amor. Gente, eu amava Toy Story. Eu amo Toy Story, na verdade. Eu também tinha um joguinho do Xbox 360. Eu também, amor. Nossa, vou tentar cair lá em cima. Nossa, gente. Meu Deus. Vem, amor. Vem, amor. Acredita. Vem, amor. Tô aqui em cima. Aê. Que bonitinho. Vem, vem pra cá. Vem pra cá. Eu vou também, eu vou também. Peraí. Ai, vou conseguir. Aê, consegui. Vamos fazer uma dancinha? Vamos, vamos, vamos. Vem aqui. Do meu ladinho. Ai, gente. Deixa eu fazer um print seu, amor. Vem aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, ó. Você vai ficar bem aqui, gente. No meio do vídeo, a gente fazendo o vídeo pra cá. Ai, caiu. A capa pro vídeo. Ah, não acredito. É que eu desço? Fica aqui, ó. Você caiu aonde? Não, vem aqui, ó. Eu não caio. Cai aqui, ó. Onde eu tô? Isso. Fica aqui, ó. Gente, nós fazendo capa pro vídeo. Aqui, ó. Desse jeito que eu tô. Tipo, meio aparecendo, sabe? Ah, tipo de esconde-esconde. Isso. Ai, que bonitinho, gente. Vai, vai, vai. Peraí. Peraí, deixa eu fazer meio aqui. Assim, ó. Mano, vai um pouquinho mais pro lado, escondido. Só um pouquinho. Deixa só aparecendo, tipo, o seu rostinho. Vai um pouquinho mais. Isso, isso. Aí. Nossa, gente. Que legal. Pronto. A capa de milhões. Mano, muito bom. A capa de milhões mesmo. Caramba, velho. Mano, ninguém encontrou nós. Ninguém, mano. Ninguém. Os caras é ruim, ruim demais. Muito ruim. Ali, é porque, amor, o mapa é muito grande. Sim. E não dá pra correr também. Aí, tipo assim, todo mundo fica... Vai ganhar, né? Na verdade, todo mundo ganha. Sim. É muito assim, gente. Ah, nossa. Ganhamos. Ganhamos. Boa. Nossa, só três pessoas. Arrasamos, gente. Arrasamos, velho. Gente, eu vou ficar no puro aqui no vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa muito like aí. Se inscreve no canal, só não são inscritos. Siga o quê, amor? Siga muito nas redes sociais, galerinha. Comenta muito. Sim. Nesse vídeo. Que vocês estarão concorrendo a... Um prêmio, galerinha. A um prêmio. E vocês vão gostar, galera. O que será esse prêmio? Começa com o R. Robux. Que termina com o Book. Isso, gente. Quem mais comentar nesse vídeo vai estar concorrendo a Robux. Tá bom, meus amores? A 150 Robux, galerinha. Então, comenta muito. Tem que estar no meu grupo, gente. Isso, a gente vai te colocar no grupo. E o melhor comentário, o comentário mais criativo, a gente vai estar selecionando também. Sim. Pra ser o ganhador do prêmio, galerinha. Isso mesmo, gente. Tamo juntão e tchau. Tchau, gente.